uma das melhores maneiras para vocês acostumarem os cães de vocês com barulhos depois de uma de uma primeira etapa eu acho que essa daqui pode ser uma segunda etapa muito boa primeira etapa a gente tem que fazer uma sensibilização a barulhos então desensibilização e generalização e aí depois a gente entra com esse contato mais direto né é óbvio tem alguns cães que não conseguem evoluir nessa primeira etapa e não conseguem chegar aqui por isso que tem que ser um passo a passo muito detalhado qual eu eu mostro e demonstro e ensino dentro do manual do cão ideal mas quando você evolui um pouquinho quando você já tem uma evolução você já pode passar para essa etapa e aí todo mundo fica pensando nossa é que ele não tem medo de nada não não é que ela não tem medo de nada eu ensinei ela não ter medo de nada eu ensinei ela a não ter medo de bexigas ela tá aqui ela tá jogando bolinha aqui para mim faz que ele pega bolinha pega bolinha isso muito bom e e eu ensinei ela não ter medo sabe como galera óbvio eu não fiz um cacho de bexiga assim gigante logo de cara na primeira vez e dei para ela sair estourando não eu peguei um petisco que era muito interessante para ela eu peguei uma bexiga que era nada interessante para ela e coloquei o petisco que era muito interessante para ela dentro dessa bexiga que não tinha interesse nenhum chegou um dia que ela queria tirar aquele petisco de dentro de lá e a hora que ela tirou ela tum a hora que ela estourou ela tum foi recompensada então essa é uma maneira bem legal aí de vocês trabalharem os cães de vocês para os fogos que vão acontecer na virada de 2020 para 2021 depois não vem de mimimi